Música Estou aqui também para falar que participo das atividades com a juventude aqui da minha comunidade organizada pela CPT onde nós temos trabalhado com ela em algumas atividades como caminhadas agroecológicas onde nós aprendemos a importância das matas e as nascentes e também nós, onde a gente vem trabalhando com encontros e informações de intercâmbio junto aqui com os nossos jovens e também participamos de campanhas como a campanha de doação de alimentos para os que estão precisando não só com alimento não perecível, mas também com produtos que nós também plantamos aqui tipo inhame, macaxeira, batata e outras coisas Bem, participamos também com aulas de capoeira também organizada pelo grupo da CPT onde nós também aprendemos o valor da cultura brasileira querendo resgatar aquele tempo de antes que nós brincavamos de pião, carrinho e tantas coisas mais com nossas crianças trabalhando com a nossa juventude para que eles sejam pessoas melhores lá na frente cada dia mais melhorando o seu estilo de vida principalmente com a CPT eu aprendi muitas coisas tipo a importância da luta pela terra aprendi também a lidar com o público a lidar também com o campo eu não tinha aquele prazer de estar ali plantando o tempo todo mas depois que eu comecei junto aqui com a CPT vendo realmente o que é a importância de uma coisa que nós plantamos vendo a importância do que é uma luta pela terra hoje eu me sinto satisfeito e muito contente de estar aqui junto com a minha comunidade Abra a janela meu bem Vem ver o dia que vem Deixa o sol entrar e o vento falar que eu te quero bem Abra a janela meu bem Vem ver o dia que vem Deixa o sol entrar e o vento falar que eu te quero bem Abra a janela meu bem Vem ver o dia que vem Deixa o sol entrar e o vento falar que eu te quero bem Abra a janela meu bem Vem ver o dia que vem Deixa o sol entrar e o vento falar que eu te quero bem Deixa a brisa da manhã te abraçar Ver a rosa no canteio a te sorrir Vou pedir a luta fina pra cantar Vou mandar de galonia bem te vir Abra a janela meu bem Vem ver o dia que vem Deixa o sol entrar e o vento falar que eu te quero bem Abra a janela meu bem Vem ver o dia que vem Deixa o sol entrar e o vento falar que eu te quero bem Essa vida só é vida com amor Acordar do melhor jeito de sonhar Que o carinho seja sempre um bom sabor E a razão pra toda hora começar Abra a janela meu bem Vem ver o dia que vem Deixa o sol entrar e o vento falar que eu te quero bem